E no mês passado a Prefeitura de Arasatuba conseguiu licença para ampliar o aterro sanitário da cidade que já está com vida útil comprometida desde o início do ano. A ampliação está terminando, mas a novela não acabou. É que a Prefeitura ainda precisa de mais uma licença para depositar lixo no local. Desde a instalação do aterro sanitário em Arasatuba, esta é a quarta vez que o local passa por ampliação. Já tem uma manta aí já colocada. Daqui a pouco nós vamos iniciar a colocação da segunda manta, chama manta PAD. Essa manta que fará com que o chorume não percole, não contamine o solo. Depois nós vamos ter uma camada de solo para depois começarmos a pensar em colocar o lixo nesse local. Aqui, por dia, são depositados em média 150 toneladas de lixo. E a licença para que o espaço possa funcionar regularmente já foi prorrogada duas vezes. O último prazo vence agora, no início de dezembro. A previsão é de que essa ampliação do aterro sanitário de Arasatuba seja concluída até o final de semana. Só que mesmo com tudo pronto, ainda vai faltar a licença operacional da CETESB para que a Prefeitura possa depositar lixo neste espaço. Com a ampliação, a vida útil do aterro vai ser prolongada em um ano e seis meses. Ou seja, vai continuar recebendo lixo até junho de 2019. É o tempo necessário para a Prefeitura tentar outra ampliação, que vai ser feita ao lado do novo espaço. Um estudo está sendo feito para isso. É um espaço muito grande. A gente imagina aí que dará uma vida de pelo menos umas três vezes mais do que essa daqui. A CETESB informou que a licença de operação só é emitida depois que a obra for concluída e estiver de acordo com as exigências. O documento garante que o aterro está de acordo com as normas ambientais. A CETESB informou que a gente vai ter de acordo com as normas ambientais. A CETESB informou que o alico覧 está de acordo com as normas ambientais. A CETESB informou que a gente vai ter de acordo com as normas ambientais. Obrigado.